Onde não haverá dor, nem onde o derrâno cor, é o seu pra onde for. Imagine você voando com os aves cruz, imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado, imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa, imagine você cantando num coral, um hilo sem igual, um hilo triunfar. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o senhor, para sempre cantaria. Não queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o senhor, para sempre cantaria. Parece mentira, mas é verdade. Sempre cantarei. Amém!